Música Você sabia que amostras de todas as espécies conhecidas de plantas da Amazônia estão guardadas no IMPA, em Manaus? Os exemplares ficam catalogados no herbário do Instituto, que funciona como um banco para guardar parte da biodiversidade da região. É da floresta amazônica que se extrai uma de cada quatro essências farmacêuticas usadas com fins medicinais. A diversidade da flora na região impressiona. Em apenas um hectare de selva, encontramos mais espécies vegetais do que em todo o território europeu. Foi essa riqueza que seduziu e trouxe Kátia para Manaus. Aqui, ela tem a difícil missão de identificar novas plantas descobertas por cientistas. O interessante de trabalhar com taxonomia é você chegar em uma área coletar e chegar assim aqui no herbário e ver, nossa, não conheço esse material, né? E você começa a estudar, a investigar, você fala assim, nossa, essa pode ser uma espécie nova. Aí você começa a conhecer mais a Amazônia, né? As plantas da Amazônia e todo lugar tem alguma plantinha, alguma coisinha diferente. Ela trabalha no herbário do IMPA. É a maior biblioteca da selva amazônica. Aqui, a riqueza da floresta é documentada. Na biblioteca nós temos livra, aqui nós temos amostras desidratadas de plantas. Então, o principal objetivo de uma coleção como essa, do herbário, é ser registro da biodiversidade vegetal de uma determinada região. O herbário conta com 243 mil amostras de 30 mil espécies de plantas da região. O local abriga a maior coleção científica da selva, um banco de informações precioso para os pesquisadores. Não adianta você, de repente, ter um estudo de um extrato de um componente secundário de plantas com aplicações cosmetológicas ou até mesmo com um fitoterápico, se você, de fato, não sabe qual o nome daquela espécie para não fazer uso indevido de uma determinada planta, né? Toda amostra aqui registrada tem dados também da ecologia da planta, da distribuição geográfica dessa planta, das características que são coletadas no campo e que fazem parte do rótulo que acompanha cada amostra aqui. É como se toda planta tivesse aqui a sua certidão de nascimento para o mundo da ciência. O herbário amazônico conta com amostras que chamam a atenção, como este exemplar da maior folha do planeta, título registrado no Guinness Book. Esta planta foi descoberta e coletada pelo célebre botânico Adolfo Duque durante uma de suas expedições pela Amazônia, em 1929. Zelar por todo esse material exige alguns cuidados especiais. A temperatura não passa dos 21 graus. Umidificadores estão espalhados pelo local para diminuir a ação de fungos sobre os vegetais. O herbário também passa por duas aplicações de uma substância contra insetos todos os anos. É um trabalho preventivo para manter esse patrimônio nacional intacto e disponível aos brasileiros.